O DJ Rafinha da 17 vai dar lança pra piranha, vai dar lança pra piranha Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo É Vuk Vuk na buceta, Vuk Vuk na buceta, Vuk Vuk na buceta DJ Tenebroso na buceta Vuk Vuk na buceta Vuk toda princesa, vai pra 17 Vuk toda princesa, vai pra 17 A gordura manda camada, mano 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 de juiz O DJ Rafinha da 17 vai dar lança pra piranha, vai dar lança pra piranha Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo É Vuk Vuk na buceta, Vuk Vuk na buceta, Vuk Vuk na buceta Vuk Vuk na buceta, Vuk 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 na buceta DJ Tenebroso na buceta Vuk Vuk na buceta Por toda princesa vai pra 17 Por toda princesa vai pra 17 Acordou mandar lawias A pinhada diz é cis é cis é cis é cis é cis é code Música 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 Mano de Juliette Eu toro em manhã da manhã de Juliette